Fala galera beleza e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Top Craft Survivor Minecraft 1.17 é isso mesmo. Gente seguinte aqui na minha cara, na minha cara, amanhã eu corto o cabelo, hein? Amanhã é o dia de cortar o cabelo, vou cortar amanhã 9 horas, vamos ver se alguém percebe a diferença, tá mal vendo, né? Enfim, no vídeo de hoje, gente linda, estamos aqui no nosso lindo, belo e esbelto Top Craft, galera. E olha só, jazinho gameplays e jaz PVP tá no server, galera, isso sim, mano. Enfim, hoje aqui na nossa linda vilita da irmã Nari, estou notando que todo mundo tá fazendo uma casa, tá ambientizando a área e tá ficando muito bonita. E bom, isso significa que? Hora de upgrades. Então por mais que eu já tenha uma casa Ropt bonitona, eu quero expandir ela pra fazer uma coisa aqui em cima e eu quero mudar o interior daqui, mas o interior eu ainda acho que não vai ser hoje. Enfim, mas antes de a gente começar esse projeto, eu tenho um recadinho pra vocês. Bom, assim como eu, muitos de vocês têm o sonho de se tornar youtuber. E graças a Filmora, hoje nós vamos mostrar pra vocês mais uma nova funcionalidade do editor de vídeo deles no qual pode te ajudar a deixar os vídeos mais épicos. E hoje eu vou mostrar uma coisa que eu uso nos meus próprios vídeos, que todo dia eu uso e vocês vão ver como é útil. Bom, basicamente aqui tem um vídeo gigantesco do Quebrou de Uma Árvore, que é um vídeo muito chato, né? Com o Filmora, eu vou deixar ele 10 vezes mais legal. Eu vou clicar em velocidade, rápida, e eu vou selecionar pra deixar vezes 2. Bom, com isso o vídeo vai estar com o dobro da velocidade, mas não é suficiente. Vamos colocar um vezes 50? Eu acho que agora tá bem melhor. Ó, vamos dar um playzito e ó, rapidão, a gente acelerou o vídeo de forma rápida, eficiente e bonita. Agora a gente tem uma timelapse perfeita pro nosso vídeo. E bom, se isso não é suficiente pra você, também temos o Wondershare Filmora Go, que é um editor de vídeo rápido e fácil pra quem usa o celular. Então vai lá e baixa ele que é de graça. Muito bom e eficiente. E esse mês, a Filmora está com o editor de Highlights de futebol, que é uma promoção mensal que vai ter vários descontos de todos os editores de vídeo dela. Então se você quiser, Wondershare Filmora, link na descrição, bora lá pelo Mano Lajota. Enfim, galera, outra coisa legal que aconteceu foi que o Apul nos deu esse biscoito aqui. Mano, né? E ó, pra quem não tá ligado, no último episódio de Top Craft, a gente basicamente destruiu uma chunk inteira na enxada. É, se você quer entender melhor como que eu fiz essa facenda de triumvir uma enxada, passa aqui na descrição que tem vídeo completa pra ver todos os episódios. Diz caramba, minha gata, ela tá meia, ela acha que ela quer aparecer, calma aí. Ó, gente, pra quem não conhece, que é a Kate, tá bom? Minha gata, oi Kate, dá uma boa pra galera. Único problema que eu não entendo, ó, não, de verdade, tem um pouco que eu não entendo dela, de verdade mesmo. Quando eu começo a gravar, ela pede pra eu entrar no meu quarto, ela entra, ela fica irritada com o barulho e pede pra sair. Só que, tipo, eu gravo todo dia e ela faz isso todo dia. Eu já não entendo, tá na hora disso aí, né, bonita? Peraí, peraí, gente, peraí, enfim, e como eu tava querendo fazer uma casa nova, deixa eu ver se eu já tenho todos os blocos que a gente vai precisar, porque daí já vai adiantar a nossa vida, né? Bom, eu vou precisar desses deep slate aqui, porém, já temos pelo jeito, né? E, bom, eu percebi que o House usou na casa dele quase todas as variações desse bloco. E daí eu tava olhando todas e a que eu mais gostei foi essa daqui. Então eu quero fazer ela, deixa eu ver qual que é. Ela é o ladrilho de ardósia, é ladrilho, né? Tá bom, vamos ver se a gente acha um cortador de pedra aqui em algum lugar. Ah, aqui, ó, aqui tem um ladrilho de ardósia e pronto. Bom, gente, se eu quiser dá pra transformar em muro, escada e laje. Ótimo, tá ótimo, lajota. Bom, deixa eu pegar... Ih, não tem um baú aqui não. Bom, deixa eu pegar aqui os itens pra fazer um baú, né? Por causa que eu vou colocar os blocos que eu vou usar na construção lá em cima. E aproveitando que a gente já vai colocar o baú lá, eu queria já aproveitar e chegar em todo mundo e falar não mirda mesmo, não mirda mesmo. Gente, posso ser sincero com vocês, ser sincero mesmo, de verdade, falar tipo uma da real. Gente, deixa o like no vídeo pra ajudar aí uma lajota. É, de verdade, tá? Essa série tendo muito bem no canal, eu tô muito feliz com o resultado. E a gente tendo por em alto todos os dias, o canal tá crescendo, ganhando inscritos novos. E, cara, isso de verdade é muito bom, muito bom mesmo. Então, quem quiser deixar o gostei pra apoiar esse negócio, pra continuar essa maravilha que tá rolando, eu vou ficar feliz infinitamente. Então, muito obrigado de verdade. E daí, aproveitando que eu tô falando os bagulhos aqui, se alguém quiser, mano, clicar nos links do anúncio aí, do anunciante aí que vai estar no comentário fixado, também ajuda em dobro, mano. Tipo, esse ajuda bastante, hein? Muito mesmo. Enfim, ó, eu vou colocar aqui o meu baú, encher ele em bloquitos. E eu ia precisar de uma placa, né? Vamos pegar uma placa e uma bolsa de lula brilhante pra colocar uma plaquinha neon lá falando que é o nosso baú da casa. Não é essa placa aqui? Não, vou pegar essa placa mais escura, vai ficar legal. E a bolsa de lula eu tenho? Tenho, tenho. Gode, gode. Então, deixa eu botar aqui a plaquita, baú do vidro do lajota. Não encosta não, homem. Não encosta não, homem. Então, ó, vamos colocar esse bagulho aqui e esse outro bagulho aqui. Ah, melhorou. Baú do vidro do lajota, não encostou, homem. Ah, agora ficou bom, agora ficou bom. Agora, se a gente começar a preencher os baús. Tá, eu preciso ir a um bioma de mesa. Aonde tem um bioma de mesa? O Apu sabe. Ah, sério? Mano, eu preciso da pessoa e um milissegundo depois ela aparece e nem foi combinado. Tanto que a gente nem tem cal. Menino Apu, você não acredita? Eu falei, eu preciso da Chauapu pra pedir uma informação que só ele tem e você apareceu e não foi combinado, né? Ah, conte-me mais, fale. Eu perdi o meu, eu acho que eu dei pra Tiarri. Tá, é aonde que é o bioma de mesa? Eu preciso pegar desses bloquinhos aqui. Ah, ó, eu consigo te passar as informações do bioma de mesa se você me dispor de duas coisas muito importantes, LG. Ah, ah, não tô gostando não. A primeira delas é desses bloquinhos de musgo que você catou aqui. Tá, tá. Tá. E a segunda é a do seu corpinho lindo. Tô tomando sério, eu preciso da ajuda de alguém, velho. Então, Apu, ó, sobre os blocos de musgo, mas já falei, a irmandade é minha família, tudo nosso, nada deles. Pode pegar à vontade. Ok. Sobre o meu corpo. Olha, como posso dizer isso de uma forma que não vai te chatear. Apu, aprecio sua amizade, você é um grande amigo, mas eu gosto de pessoas que não são meninos, tá bom? Mas eu fico feliz pela oferta, obrigado. Não vai ser o que você tá pensando, não, Besta. Eu preciso de alguém pra pegar a minha picareta, entendeu? Quer dizer, pegar a picareta e cavar uma chunk de slime comigo, entendeu? Ok, ok. Então, eu vou fazer minha casa e depois eu penso no seu caso depois. Aqui, Apu, você pensa, né? Não, relaxa, dá tempo de você construir sua casa, LG. Pode ir construindo ela. Ah, dá uma informação, vamos lá. Ó, se você chegar no bioma de mesa, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um barquinho, mas não pode ser aqui no meio do oceano, tá? Ok, ok, eu pego um barco e... É, e daí você vai contornando a ilha, toda a ilha aqui, a costa, até você chegar no bioma de mesa, você vai passar por um bioma de deserto, um bioma de acássia e aí vai chegar no de mesa. Pera, tipo, eu vou virando pra direita aqui, contornando assim? Pra lá, pra lá, pra lá? É, só vai contornando o oceano, você chega lá, velho. Ok, beleza, beleza. Então, muito obrigado pela informação, menina da Pô. Nada. Enfim, então, de acordo com o menino Poo, basicamente, a gente só tem que rodear tudo aqui. Espero que ali não, mas eu vou por aqui. E daqui a algum tempo, a gente vai chegar no bioma de mesa e zumbi villager com afogado, neném, cara, isso é legal, eu vou tirar uma foto. Ah, ué, eu esqueci que o Minecraft tá bugado, que quando você tira uma print, sobe todas as entidades. Então, eu vou ter que reiniciar Minecraft pra arrumar, mas já volto. Pronto, galera, chegamos aqui no bioma de mesa, finalmente, demorou. Mano, tamo aqui, tipo, sei lá, eu não sei, não lembro de nada. Foi uns quatrocentos. Pô, quando eu acho pra mais, mano, se marcar até mil, acho. Não tenho certeza, não. Porém, agora eu queria que ficasse de dia pra gravar time lapse, só que ninguém tá dormindo, então eu acho que eu vou me trancar aqui embaixo da terra e esperar ficar de dia e eu vou gravar uma time lapse pegando um montão dessas areia que é laranja, dessa terra contra laranja e de areia laranja. E daí depois que eu pegar todos esses blocos, a gente vai poder fazer uma time lapse bonitona pra vocês. E daí nós vai ter mais alguns blocos pra fazer o upgrade da nossa casa. E vai ficar da hora, vai ficar da hora, enfim, peraí, peraí. Vem, LG, monta no Poçante. Ah lá, cara, e caroninha? Vai, bora. Comer enquanto a gente faz o passeio, porque é permitido trazer frutas durante o passeio de barco. Caraca, eu achava que era um Uber, então estamos num passeio ao bote, né, basicamente. Sim, esse aqui é o Clever. Esse é Clever? Ele simplesmente apareceu aqui, ele tá aqui faz um ano. Aí eu te desafio a matar ele pra alguma vila. Não, eu tenho farm de village, é uma vila, você é louco. Não, tudo certo, tudo certo. Aqui já é minha casa, essa montanha é minha casa. Ok, ok, bela montanha. Forever mora ali, ó, naquelas casas, nessas vacas velhas ali. Casa bonita também. Por que vaca velha? Porque aqui, ó, aqui é minhas vacas, vacas não. Aqui são os Nelores. Ok, os Nelores. Aí minha plantação, aí minha mesa de encantamento. Aqui, abre esse baú aqui, ó, pra você se surpreender. Esse aqui, ó, do lado da velha. Aqui, abra para uma surpresa, né? Pega um pack aí do primeiro. Um pack? Pode pegar, pode pegar. Aí aqui, ó, é onde eu tô farmando, ali a farm de village, ó. Ó a paleta de cores que vai ser minha casa. Ah, ó a paleta de cores, entrou na moda, né? Entrou na moda. Ué? Eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Aí aqui é minha farm de villager. Aham, aham. Eles têm nome? Eles têm, não, não. Não, não, tem que ter, tem que ter. Aí aqui é o lado, aqui é o lado, é onde, vem aqui ver, vamos ver como que tá. A última vez que eu entrei foi ontem, eu não sei se tá cheio de village. Tem que fazer caminho ainda, eu tô bem no, bem, bem no começo ainda. Tá, tá encaminhado. Não, é, às vezes eu não acho, aqui, aqui achei o buraco. Meu Deus. Cara, o informou da jungle ainda, né, ele tem a roupinha mais bonita. Não, não, ele é da savana. Não, é da jungle esse? Não, não, eu trouxe eles lá da savana. Mas tem a roupinha mais bonita. É da savana, é da savana. Aí, olha isso aqui. Olha a cagada, eu minerando aqui esses dias, fazendo a farm de village. Eu achei um caverno no caminho, aí simplesmente achando caverno, eu gosto de explorar tudo, né? Sim, sim. Explorando, explorando, aí aqui ó, tem caminho agora, tem tocha. Esse aqui é segredinho, só você vai saber, só você vai ver com seus próprios narizes. Fazer um spannerzinho, é spannerzinho. Uh, é do que? Esqueleto. Mano, o que que você quer nesse disco musical? Ele pensou, hum, dá pra ganhar. Um abraço, gratidão, gratidão. Mano, gratidão interna, vem cá, dá um abraço, vem cá, dá um abraço, 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 abraço. Nossa. Sabia que essa é minha música favorita do Minecraft? Meu Deus. De verdade, de verdade, mano. Tem bom gosto, tem bom gosto. Apenas gratidão e um sorriso no rosto, é isso que eu quero, LG. Tô feliz, tô feliz, tô feliz. Ó, abre esse primeiro baú, já tô começando a pegar os recursos, mas dá muito trampo debaixo aqui. Isso aqui? Meu Deus. Quanto é que tu gastou tudo isso? É, eu peguei ontem meia horinha. Meia horinha. Não, da jungle é muito rápido, né? A jungle é muito fácil. É. É por causa que elas tem que plantar, né? É, e a da jungle você pega seis árvores gigantonas e ali é tábua ainda. O foda é que eu preciso de bruta e o pior ainda é que é bruta descascada. Mano, eu acho que o rolê que dá mais trabalho é descascar mesmo, né? Enfim, amigo, vou lá fazer minha casa. Obrigado pelos itens, tá bom? De nada. Só é reto, né? Só ir reto, né? Só ir na diagonal, né? Diagonal. Depois que você pegar a direção, você vai reto. Tá, tu não é diagonal, agora é reto, né? Depois que você alinhar a diagonal, só ir reto. Tô indo, tô indo, tô indo. Mas agora com o nosso amigo Lopeira. Opa! Oi, 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 oi. Mano, esse bicho é muito forro, mas eu quero a cabeça dele. Dropou? Ah, não dropou não. Enfim, agora meu amigo Lopeira nos deu a sapling. Nós literalmente vamos plantar um montão de madeira de Betula, porque daí a gente vai bater praticamente todos os blocos pra fazer nossa casa. Exceto um, na real, porque eu vou pegar todas essas arinhas vermelhas agora e eu vou esquentar elas, na real, pra depois fazer smooth, quer ver? Pra quem não sabe como fazer smooth, é assim, ó. Tu vem aqui, ó, pega a areia vermelha, transforma em selestore. Por sinal, deu pouco. Vou ter que ir atrás demais, pelo jeito. Ai, de nenê. O nenê fica vivo, muito fofo. E na teoria a gente esquenta, mas eu não tenho fornalha normal pra esquentar. Opa, achei duas aqui, mano. Vai até três. Mas vou usar duas, porque eu sou uma pessoa nervosa, né, gente? Sou periculoso. Então eu vou deixar esquentando aqui e depois que esquenta a sandstone vermelha, ela vira esse bloco bonitão aqui. Então agora, basicamente, eu só vou ficar plantando, descascando e quebrando a nossa árvore bonita de Betula. E aí, com isso, a gente vai ter os bloquinhos pra fazer nossa casa bonita. Vamos, vamos, vamos fazer isso aqui. Será que eu vou gravar? Será que eu vou gravar? Será que você dá, gente? Eu vou gravar. 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 Vocês vão ver. Bom, eu tô aqui com quase três packs de madeira, um montão de ladrilha de ardósia e bastante terracota laranja e tem que pegar as pedras que eu botei pra esquentar, né? Boa, pegamos aqui. E basicamente, agora o que eu vou fazer é dormir e iniciar a nossa time lapse fazendo o upgrade aqui na nossa base. Antes era uma casinha aqui, ó. Aqui, ó. Era um upgradezão. Era uma casona, mano. Que é da hora. Enfim, vamos dormir e bora de time lapse pra fazer uma casa da hora aqui na Vila Irmandade. Ah, e aliás, vocês estão curtindo os vídeos aqui, mano, de TopCraft, mano. Deixa o gostei pra pôr a mão na Jota aqui. De verdade. Ô, mano. Hoje foi trabalhoso gravar. Minha energia caiu umas seis vezes, gente. Mas tamo que tamo aqui. Tamo? Tamo na mão. Não, não é? O que é isso aqui? Enfim, bora com a time lapse. Meu Deus do céu. Gente, de verdade. Tá dando muito trabalho gravar esse vídeo porque a minha energia está piscando sem parar. E eu tô... Nossa, mano. Isso ficou meio estranho, né? Mas eu tô com muito medo, gente. De verdade, mano. De cair energia e, sei lá, queimar alguma peça do PC. Eu só ficar sem energia e eu perdi o vídeo, sabe? Tipo, não queria que isso tivesse acontecendo. Mas, enfim. Terminamos a casa. E olha que legal. Olha que legal. Mano, mano. O Delete entrou no servidor. Viu a casa e elogiou. Eu falei. Ah, amigo. Você também também. Obrigado. Obrigado. De verdade. Tu é o melhor amigo do mundo, mano. Eu gosto muito do meu amigo. De verdade. Eles queram elogiar minha casa e fiquei muito feliz. Enfim. Ó. Eu não consegui fazer o interior ainda hoje. Por conta que eu acordei 6 da manhã. Daí eu fiz minhas coisas. E quando era 10 horas eu ia começar a gravar esse vídeo. Porém, por conta da queda de energia. Eu só consegui começar a gravar. Ele é 7. Então, não deu tempo de fazer o interior. Mas, muito provavelmente eu faço no começo do próximo vídeo. Ou antes de gravar o vídeo, beleza? Tipo, já mostro pra vocês. Enfim. Esse é o resultado da minha casa. Espero que tenham gostado. E... Tcharam! Leila Jota Caso. Ó. Eu tentei colocar bastante massa. As coisas tipo, não tá 100% pronta. Mas... Ah, mano. Eu gostei, mano. Foi um belo upgrade de alguém que morava numa casinha Robert escondida. Mano. Oh, oh, oh. Ah, 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 ah. Ficou da hora, né? Bom, não tem muita coisa pra mostrar do interior ainda. Porque é o seguinte, olha. O interior é basicamente uma escala vazia ainda. Que eu tenho que fazer as coisas. Então deixa eu tampar aqui por enquanto. Daí vem uma subidinha pro segundo andar. Que eu não fiz o chão completo. Só fiz as partes que eu precisava pra ter acesso às janelas. Tem que botar madeira aqui também. Só que acabou. Vou colocar tudo bem completinho mesmo por dentro. Por isso que eu vou fazer. E aqui em cima tem uma subida na qual a gente consegue ver toda a nossa vila. E eu fiz questão de ter certeza que essa casa não ia ser a maior da vila. Porque eu queria que todo mundo tivesse uma casa da mesma altura. Porque eu não quero que pareça uma competição ou algo do tipo. Então no final eu gostei pra caramba, mano. E, ó. Daí a gente mudou a bandeira. Eu gostei dessa cor. E, ó. Não sei se vocês ouviram agora. Mas, ó. Dá pra vissar? É a minha luz piscando, tá? Se eu fizer um... De fundo é a minha luz piscando, gente. Basicamente, o seu piscila J morrer é F, mano. E, mano. Olha a... Não, deixa eu até dar um zoom aqui. Olha a vista, mano. Antes casinha pequena. Agora a casona. Eu vou decorar. Que lindo. Vou deixar tudo incrível. Tem que arrumar casas montanhas. Um monte de coisa ali. Porém, realmente, agora o meu foco é terminar o vídeo pra vocês. É. A parte principal que é da frente já tá pronta. Então, com o tempo eu posso ir mostrando o resto e tal. Porém, fila, a irmandade está crescendo, mano. Olha a vista quando entra. Tem uma casa aqui. Casa aqui. Casa ali. A gente vai subindo aqui, ó. Passe pela casa do Aku. Pela do Delete. Pela minha. Se você tá virando aqui, ó. Você vê a minha também. Se descer também. Eu vou arrumar tudo aqui. Nossa, cara. Eu tô muito orgulhoso da Irmandade. Enfim. Essa é a minha casa. Espero que tenham gostado. No próximo episódio eu vou trazer mais coisas legais. Eu vou fazer farms e etc. Eu tô com muitos planos mesmo. Eu tô até pensando em fazer uma maratona. Se a minha energia não der problema. Fazer uma maratona lajota. Olha a piscana. Vou fazer uma maratona que lajota. Dois vídeos por dia durante uma semana. Enfim. Eu falo com vocês melhor em breve. Aperta cada vídeo. Quem gostou deixa eu gostei. Se inscreve no canal. E é isso. Beijos no próximo vídeo. Nós falou. E opa. Casita do lajota.